O que é o Congresso dos Gideões? Nós estamos falando aqui sobre missões e isso está no coração de Deus Eu sei que todos os irmãos aqui estão ardendo em chamas Não a chama do mundo nem do inferno, mas a chama do Espírito Santo No desejo de fazer a obra do Senhor Todos nós estamos aqui obedecendo o índio Marcos 16,15 O índio do Senhor, índio por todo o mundo E glórias a Deus por este índio Porque se os discípulos não tivessem obedecido este índio Nós não estaríamos aqui louvando ao Senhor Jesus Esta reunião não estaria acontecendo Inde por todo o mundo e pregai o quê? Repitam comigo Inde por todo o mundo e pregai o quê? Eu quero me prender a esta palavra Eu tinha diversos assuntos a gravar esta noite E eu senti uma profunda Algo que está me remoendo por dentro Eu sei que não é do homem Eu queria mudar o assunto Trazer uma outra mensagem esta noite E o Espírito de Deus me dizia Fale sobre isso E todas as vezes que o meu pensamento pairava sobre esta palavra Evangelho Caia dentro de mim um profundo sentimento de gozo Como se o Espírito de Deus estivesse dizendo Fala sobre isso meu filho esta noite E eu não consigo fugir deste assunto Preciso entregar aquilo que Deus deseja que eu entregue A diferença A diferença A diferença De um artista A diferença De alguém que não tem compromisso Com seu ministério e com Deus É que alguns gostam de falar aquilo que eles querem falar Mas o enviado de Deus O ministro de Deus Tem que falar o que Deus deseja falar E nesta noite Nesta noite Eu não vim aqui para agradar homens Eu vim aqui para trazer a mensagem de Deus Ao nosso Senhor Eu vou introduzir a leitura da palavra do Senhor Mas eu acredito que o versículo chave deste congresso O versículo chave dos Gideões é Marcos 16, 15 E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura Isso é missões Isso é evangelismo Quando os cantores cantam Cantam, tenho a certeza Que cantam com o propósito de pregar o evangelho Quando um coral canta Canta com o propósito de anunciar o evangelho E nenhum evangelho Nenhum tipo de trabalho Terá absolutamente algum valor Se não for o desejo De anunciar o evangelho do Senhor Pelos quatro cantos desta terra O grande problema então não é ir e pregar O grande problema é pregar o evangelho Porque aí está a questão fundamental Naquilo que estamos fazendo hoje E eu quero falar hoje Sobre evangelho Ouçam agora pela importância do assunto Irmãos O que eu vou falar Talvez nem todos vão gostar Existem pessoas iludidas hoje Pensando que estão salvos Mas que infelizmente Não são Nem todos aqueles que estão se dizendo Crentes Os são Existem coisas que no passado Nem precisávamos questionar Nem precisávamos discutir Mas que hoje É preciso avaliar Ou reavaliar E uma destas questões É este evangelho Que nós estamos pregando Havia no passado Uma seleção natural Que não havia Nem necessidade De dizer se a pessoa era ou não era crente Quem não era Não tinha coragem de passar por um crente Diante da perseguição Do sofrimento que tinham Pela perseguição que sofriam Hoje As coisas mudaram Hoje Hoje há até interesses E muitos deles até Excusos Em estar na igreja Hoje É conveniente Para alguns Hoje Até É em Ser um crente Está em moda Ser um crente Quando ouvimos falar Na conversão Com Ayrton Senna Que maravilha O maior ídolo Da nossa juventude O ácido Do esporte Da Fórmula 1 Se converteu Que maravilha Sua irmã é um crente Uma crente pentecostal É maravilhoso Ouvir falar Nesse momento Da conversão Do ex-trapalhão O Dedé Santana Que maravilha A criançada Fica Com os olhos arregalados Quando ouvem Falar que o Dedé Santana Hoje É um crente Da sangue de Deus Que maravilha Ouvir esse pequeno gigante Nelson Med Cantar Agora apenas Hinos evangélicos Que maravilha Ouvir falar Que na semana passada Uma das apresentadoras infantis Mais conhecidas Ao ponto de competir Em popularidade Com a Xuxa A nossa Mara Maravilha Se converte ao Evangelho Estamos vivendo Uma época De grandes notícias Conversões De todo lado Ex-componente Do conjunto dominó Ex-componente Da banda Para Lamas do Sucesso E não estou aqui Para criticar Para discutir A legitimidade De tais conversões Porque nem é A minha função E nem tenho Esse direito Não Graças a Deus Se for Vamos dar glórias Ao Senhor Jesus Quem poderia imaginar Quem poderia imaginar Que alguns anos passados Camboriú seria palco De um evento Que extrapolaria Os limites Do município Do estado De Santa Catarina Quando milhares Quando milhares de pessoas Convergiriam Para cá Hoje estava conversando Com o irmão Raul Pastor Raul Látida de Imperatriz Que veio com dois órgãos Enfrentando dias e dias Em cima de um órgão Para poder estar aqui Louvando ao Senhor Jesus Cristo Que coisa maravilhosa Mas agora Nessa hora Que explode A pregação do Evangelho E muitos dos que estão aqui Conviveram Aqueles dias Quando éramos apedrejados Quando éramos ridicularizados Quando éramos criticados Por sermos um crente Hoje estamos vendo As coisas mudarem E nesta hora Parece que está crescendo Que é maravilhoso Mas é esta hora Que eu quero questionar Este Evangelho Que nós estamos vivendo agora Eu não estou mais Mais dizendo O Evangelho Que estamos pregando Eu quero falar Do Evangelho Que nós estamos Vivendo No momento Onde tudo se deteriora No momento Onde os conceitos Morais Vão por água abaixo Onde está havendo Uma mudança No comportamento Social Alteração Nos conceitos De fé É nessa hora Que devemos parar E perguntar A todos os gedeões E de pôr todo mundo E pregar O Evangelho Agora o problema É esse Que Evangelho Nós estamos Pregando Eu vou mudar a frase Já nem estou dizendo Que Evangelho Estamos pregando Eu quero perguntar Que Evangelho Estamos Vivendo O Evangelho Que você prega É o Evangelho Que você vive O Evangelho Que você vive É o Evangelho Que você prega O Evangelho Que nós estamos aqui Vivendo aqui É o mesmo Evangelho Espalhado pelo mundo Já se ouve parar Em Evangelho Na Nova Era Moço Se eu pode parar agora No sangue de Jesus Para com esse negócio aí Abaixa isso agora Em nome do Senhor Em nome de Jesus Isso aqui não é comércio Glorifiquemos ao Senhor Os demônios Os demônios não terão vitória Aqui esta noite Aleluia Há alguém Que não tem interesse Que você ouça A palavra do Senhor Mas está amarrado Satanás Nós vamos aqui Estar até o fim Desta palavra Aleluia Que Evangelho Nós estamos vivendo Meus irmãos Nessa hora Em que estamos aí Ouvindo falar Que Evangelho De Jesus Misturado Com o Evangelho Da Nova Era O Evangelho Do Reverendo Mou Evangelho Holístico O Evangelho Do Allan Kardec Evangelho Total Da Santa Boa Rosa Em nome de Jesus Vamos viver O Evangelho De Jesus Aleluia 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 Jesus não está Fomentando Esse tipo de Evangelho Passe não Meus irmãos Este Evangelho Que tem compromisso Com tudo Menos com Deus Jesus não está Precisando Deste Evangelho Aliás Jesus nunca Fomentou Esse tipo De credulidade Jesus no seu Ministério Público Evitou adesões Rápidas Adesões fáceis Ou até Adesões superficiais A mensagem De Jesus Foi muito mais Rejeitada Do que uma Apreciada Jesus sempre Evitou E rejeitou Proporcionar Falsas Esperanças Ao homem E se Nesta noite Tem gente Vindo aqui Pensando Se iludir Com falsas Esperanças O nosso Evangelho Não é moldado Nos figurinos Mesquinhos Do homem Este Evangelho Não foi criado Por Moon Este Evangelho Não foi criado Por Rutefod Não foi criado Por Prana Este Evangelho Não foi criado Pelo homem Este Evangelho Veio do céu Do céu Do céu Do céu Aleluia E quero dizer A você Que iludidamente Veio aqui Para participar De um show Dos Evangelhos Isso aqui Não é show Dos Evangelhos Eu não sou E espero Que nenhum Desses pastores Sejam artista De púlpito Não somos Artista De púlpito Eu não estou Num palco Não estou Representando Um papel Isto aqui Não é casa De espetáculo Não é teatrinho Não é cirquinho Não é cinema Isto aqui É a realidade É o Evangelho De Jesus Evangelho De Jesus Aleluia 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 qual é o evangelho que nós estamos vivendo meus irmãos vamos abrir a bíblia sagrada mas o senhor já leu o texto de esta noite marco 16 diz e depois todo mundo empregar nem era preciso ler, todo mundo conhece mas agora eu quero me aprofundar neste evangelho que nós estamos vivendo aleluia vamos abrir galatas vamos para o livro de galatas todos com as suas bíblias vamos abrir o livro de galatas capítulo 1 versículo oi vamos ler desde o versículo 7 vamos ler desde o versículo 6 e aqui eu quero deixar esta palavra para a gente que anda ainda na conferência do reverendo 1, ganhando passagem de graça viu, você está dando você está dando munição para o diabo se aproveitar do teu nome e para dizer para o mundo que ele governa o mundo esse homem é enviado de satanás quem é isso, pastor? você não pode falar uma coisa dessas irmãos, um homem que diz que Jesus falhou nas suas promessas e por isso Deus enviou ele para completar a obra meu irmão, isso é uma mentira do inferno Jesus disse na última hora está consumado consumado a obra se consumou em Jesus eu sei que você meu irmão precisava tirar umas feriazinhas ganhou uma passagezinha da américa cair lá e passou uma semana comendo do bom e do melhor mas você também foi um mentiroso que você foi lá aproveitar de alguém está errado isso? não podia não precisava não precisava não precisava eu sei eu sei foi um equívoco muitos foram sem saber que estavam indo mas tem gente que foi sabendo que a coisa era errada mas graças a Deus aleluia nós sabemos que existem homens e mulheres orando e jejuando a vitória é nossa no poder o sangue de Jesus Gálatas 1 verso 6 é para você que está pensando aí nessa admira-me que tão depressa estejais passando desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho o qual não é outro mas há alguns que vos inquietam e querem perverter o evangelho de Cristo em outra versão está transtornado mas a verdadeira frase aqui é perverter agora ouçam bem que isso aqui vai mexer vocês ainda que nós mesmos mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos anunciamos seja anátema assim como já dissemos agora de novo também volutivo se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes seja anátema a palavra anátema para quem não está identificado com as terminologias bíblicas significa amaldiçoado então vamos repetir com esse pensamento com esse sinônimo da palavra anátema vamos ler o versículo 8 ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos anunciamos seja amaldiçoado qual é o evangelho que você está vivendo meu irmão que evangelho tem muito evangelho de todo gosto de todo jeito de todo tipo tem gente fazendo evangelho para os rejeitos olha venha para minha comunidade aqui eu não sou fã da comunidade mas existem alguns que estão criando movimentos esse espírito demoníaco da rebeldia que não os faz sujeitar a nada estão criando evangelhos para moldar ao seu gosto ao seu jeito ao seu tipo mas a bíblia diz aqui pode ter produção aliás já tem evangelho com produção artística bem bonito meus irmãos luzinhas coloridas tchê 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 tá tudo programado no computador ali a pouco sai fumacinha do pulpo parece um inferno já tem produção aqui a bíblia diz irmãos pode ser até um mais bonito que o Tarcísio Meira da televisão pode ter o rosto de um anjo olha esses aqui ainda que nós me aboam um anjo do céu vos amusir outro evangelho além do que nós amusiramos seja maldiçoado seja maldito não adianta pode vir um evangelho com produção da rede de globo Hollywood seja lá de onde for SBT Record seja de onde for coisa pode vir bonita orquestra de 300 instrumentos luzinhas pipocando câmeras ação e vem um bonito com asinhas e tudo anjo é um anjo que vem descendo eis quase bonita né eis que eu vos trago um outro evangelho uma nova revelação levante a mão e glorifique a Deus estamos aqui em busca do verdadeiro evangelho custe o que custar doa quem doer vamos viver o evangelho de Jesus aleluia 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 qual é o verdadeiro evangelho para os cotaqueiros como é que eu posso ter certeza que o evangelho que eu estou vivendo é o evangelho de Cristo só está dizendo que pode vir até o anjo de luz eu vou dizer agora o evangelho Paulo dizia eu sei em quem eu tenho Cristo aleluia ele diz em Romanos 1.16 eu não me envergonho esse aqui ele dizia esse aqui é poder evangelho para não se envergonhar do evangelho de ouça lá nós vamos chegar aleluia olha irmãos evangelho pode ser bonitinho ter efeito de luz colorido estamos numa época tremenda mas evangelho pode ter retórica estamos atrás agora de ouvir reverendo doutor fulano e tal agora só vamos ouvir o seminário de um homem que fala bonitinho para com isso meu irmão evangelho só será válido se ele conduzir o homem a vida eterna ao céu qualquer outro evangelho seja anátema tem muito mapa falso aí não vai levar você para o céu vai levar você para outros lugares a bíblia diz há muitos caminhos que para os homens parecem perfeitos mas os seus fins são os caminhos da morte então qual é o caminho que leva ao céu qual é o evangelho verdadeiro evangelho verdadeiro tem que ter essas quatro características que eu vou passar rapidamente aqui esta noite primeiro se você quer ir para o céu se você quiser ir para outro lugar quiser ir para o evangelho bonitinho showzão evangélico o anjinho tudo dá até para fazer a propaganda da ONU brancão esse evangelho de Hollywood isso é mentirinha isso é ilusão isso é cinema isso é feito de celulose eu quero trazer algo mais do que isso isso não acaba quando acaba o teu programa predileto isso não te entristece quando termina o teu show isso não acaba com o apagar das luzes da ribalta não este evangelho vai deixar você alegre na tristeza na alegria na riqueza na pobreza em todos os momentos tendo cantor não tendo tendo pregador não tendo tendo carro não tendo tendo comida não tendo tendo emprego não tendo você vai estar alegre está toda hora falando língua estranha dando glória ao Senhor é este evangelho que eu quero falar aqui esta noite quatro coisas que eu quero que vocês guardem para saber qual é o evangelho legítico o que a Bíblia nos ensina primeiro primeira condição evangelho que leva ao céu em primeiro lugar tem que ter compromisso com a santificação vamos dizer amém então primeiro evangelho verdadeiro tem compromisso com a santificação digam amém isso como ensaio valeu evangelho em primeiro lugar evangelho verdadeiro tem compromisso com a santificação amém segundo evangelho verdadeiro é aquele que é identificado como o Senhorinho de Cristo amém terceiro evangelho verdadeiro é aquele que é alicerçado na palavra de Deus amém e em quarto e último lugar evangelho verdadeiro é aquele que é legitimado pelo poder do Espírito Santo não adianta não procure outro modelo não dá com passagem de avião com shows mirabolantes com efeitos sonores nada terá valor se não tiver estas quatro características primeiro evangelho verdadeiro tem compromisso com a santificação porque o que tem de evangelho porém que não tem compromisso com a santificação anda de qualquer jeito vive de qualquer jeito está na igreja de manhã está noterando a tarde está cantando na igreja está prostituindo lá fora está muitas vezes enganando a si mesmo e está pensando que isso é show é você vai enganar você mas o povo de Deus você não engana e Deus está aqui hebreus capítulo 12 versículo 14 aleluia o autor da carta aos hebreus capítulo 12 versículo 14 é claro é incisivo é categórico aqui diz sem santificação ninguém verá o Senhor não adianta você guardar um bom dinheirinho na cadeira de poupança para na hora da morte dizer a mulher não esqueça de fazer uma missa de século dia para mim que é quando eu morrer não meu irmão no céu não tem João Alves da vida no céu não tem Persefarias da vida que dá um jeitinho de comprar por trás não no céu ou você tem ou você não tem ou você vai ou você não vai ou você é ou você não é ninguém compra salvação como quem compra a fazenda em Mato Grosso não é se você quer ir para o céu está aqui primeiro tem que ter compromisso com a santificação porque ando enfiando goela abaixo e uns evangelizinhos diz sem vergonha por aí que não tem compromisso com nada vai do jeito que você quer anda do jeito que você quer e estão oferecendo esse evangelho por aí e talvez já está batendo nas portas da tua igreja Jesus já está pegando chicote para andar esbulçando os cambistas aqui já pensou meu irmão Jesus um dia chegou na porta do tempo e chate era aquele que já estava acostumado Jesus quer a purificação do templo que é o teu coração começa a expulsar o cambista da tua vida aquele que quer te oferecer anedotas do Jô Soares Chico Anísio e quer tirar a alegria do espírito a igreja não cresce nem se alegra por anedotas mundanas ou coisa desta vida ela cresce porque tem a santificação na sua vida receba a poder aleluia essa falta de reverência de algum que muitas vezes tem que prevalecer o seu gosto a sua vontade te humilha na presença do Senhor entre pelo caminho da santificação meu irmão aleluia aleluia não vamos reduzir o nosso relacionamento com Deus em simples rituais meus irmãos tem gente que está transformando a adoração a Deus num ritual em nome de Jesus nessa noite se relacione com Deus talvez quando você aprender a se relacionar com Deus pode não ter pregador pode não ter orquestra pode não ter banda pode não ter música pode não ter não ter instrumentos eletrônicos mas se tiver a glória do Senhor você vai sair dali vestido em segundo lugar o evangelho que leva o homem ao céu tem que estar identificado como o Senhor de Cristo ouviu meu amigo você quer saber por que que nós aqui não falamos muito de Maria não é porque nós não a respeitemos você deve saber por que o crente não tem uma imagem do São Pedro em sua casa aquele que tem a chave da porta do céu quem foi que me disse isso? não precisamos nem da imagem do Senhor Jesus com aquela cara triste pendurado naqueles preguinhos eternos meu Jesus não está mais lá ele já esteve lá mas ao terceiro dia não houve inferno demônio pedra de túmulo de mármore não houve morte que pudesse segurar Jesus a terra não segurou Jesus e ele sai triunfante ao terceiro dia ele é Senhor cai fora demônio que quer tomar o pobre do reverendo Jesus não falhou na sua promessa naquela hora que ele disse está tudo consumado o inferno foi derrotado e ele diz que eu tenho a chave da morte do inferno o Senhorinho é do Senhor Jesus é o Senhorinho do Senhor Jesus eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador é ele que está lá em Salmos aleluia esse infeliz desse mundo que até parece comigo quer dizer que ó eu vim aqui cumprir unificar as igrejas aleluia porque Deus me mandou eu sou o terceiro segundo Cristo terceiro adão o primeiro fracassou Jesus veio e fracassou porque mataram ele mas agora Deus me enviou para completar a obra e vou unificar todas as igrejas queima ele Jesus aleluia quem é o Senhor quem é o Senhor não é o reverendo não quem é o Senhor aleluia o evangelho nosso é identificado com o Senhorinho de Cristo aleluia bom eu vou trazer uma explicação aqui muito muito própria para o momento existe uma diferença entre Jesus ser salvador e Jesus ser o Senhor aqui o Brasil o mundo quer o Jesus como salvador e esquece que ele é Senhor para muita gente para todo mundo aqui Jesus é salvador mas aqui tem um grupo e a grande maioria que não só tem Jesus como salvador mas tem Jesus como Senhor pregador tem diferença de Jesus ser Senhor e ser salvador e que diferença mas foi ser sinônimo nunca foi sinônimo Jesus salvador é uma coisa Jesus Senhor é outra coisa qual é a diferença pastor começa pelas vezes que a Bíblia refere-se a Jesus como salvador na Bíblia existem 17 referências para Jesus como salvador 17 e sabe quantas tem eu parei no número 470 tem mais de 470 vezes que diz que Jesus é Senhor está me ouvindo a diferença tremenda mas não é só diferença numérica não há uma diferença tremenda que um dia Jesus elucidou esclareceu em Lucas 6,46 como todo brasileiro todo cristão camaradas que é cristão penduram Jesusão bonito no peito e está lá bandido da falange vermelha da organização do comando vermelho mata os outros assassina metralha o presunto como eles chamam e tem se olha no pescoço deles sai na fotografia dos criminosos lá aquele jornal dos prêmios sai sangue crucifixos inopente você vê o marmanjão senta e cuida o marmanjão o homem anda de roupa de mulher travestida e um crucifixos inopente fazendo-se atrotuar na rua ah peraí todo mundo tem o Jesus salvador na orelha o ladrão tem ele no pescoço mas o meu Jesus não é esse esse é o Jesus salvador que todo mundo quer ter agora vocês querem ter o Jesus senhor você que canta Jesus é meu senhor todo corinho fala de Jesus senhor meu irmão Jesus elucida a questão quando todo mundo queria ter ele como senhor porque o pessoal pelo povo pensa que é sinônimo Jesus quando o povo está dizendo senhor Jesus senhor na hora ele dá o contra ele diz porque me chamais de senhor e não fazeis o que eu mando você quer servir Jesus como senhor abandona essa prostituição meu irmão você pode enganar tua mulher você pode enganar teus filhos que chamam você de paizão você pode enganar o teu pastor você pode enganar até o teu ministério você pode enganar até o teu pastor presidente você pode enganar a família você pode enganar a sociedade mas Deus você não engana ele está aqui esta noite dizendo que ele quer ser senhor da tua vida abandona esta vida te engano e te amo eu não conheço a tua vida mas Jesus conhece aleluia quantos querem ter Jesus como senhor então obedeça glorifique exalte louve adore aleluia aleluia não adianta você procurar subterfúgios evangelhos de conveniência não em Mateus 10 22 diz que por causa deste evangelho vocês serão odiados por causa do meu nome mas ele diz mas aquele que perseverar até o aleluia vamos caminhar para o céu meu irmão aleluia sai da frente satanás esse povo não vai se curvar diante de você glorifica Deus é o povo que está marchando que assusta sacambúrio que traz escândalos aos teólogos que assusta os líderes religiosos ninguém compreende este fenômeno e fenômeno sobretanto natural não tem explicação humana racional do homem isso aqui é movido pelo nosso Deus e vamos caminhar para o céu sai da frente satanás glorifica Deus exalte ao Senhor fale língua estranha receba poder 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 aleluia persevera até o fim serva de Deus que veio aqui sofrendo você cujo marido se desviou te abandonou por causa do mundo não deixa de Jesus não o satanás não vai tirar essa é tua salvação Jesus é Senhor 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 aleluia aleluia serva de Deus que veio aqui com lutas e sofrimentos glorifica o meu nome porque eu já resolvi o teu problema na glória sinta o poder de Deus na tua vida agora sinta a glória do Senhor Jesus a vitória a vitória já é sua a vitória já é sua a vitória já é sua povo de Deus a vitória é nossa Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Karl Marx não é o nosso Senhor Marx e Engen não é nosso Senhor Buda não é o nosso Senhor Allan Kardec não é nosso Senhor Mú não é o nosso Senhor Jesus é o nosso Senhor exalte Jesus agora os discípulos de Jesus autoridades autoridades aqui presentes pastores liderança os discípulos do Senhor não eram formados em teologia não eram membros do cinébrio não tinham cursos de doutoramento não eram doutores da lei nem eram escritas não fazia parte do fechadíssimo clube político religioso dos sabuceus não 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 tinha o credenciamento do cinébrio alguns deles eram covardes outros eram negadores pescadores analfabetos trabalham trabalham braçal faziam confusões tinha que tomar um tempo com eles e não cortavam a orelha dos outros interesseiros tinha sim Jesus pegou isso que era chamado de acorja da sociedade já pensou fazer o discipulado com essa gente meus irmãos não tinham nem curso de seminário não tinham nada eu fico imaginando a tolerância de Jesus é maior do que a do pastor cizinho não é brincadeira tem que aguentar que tu vir adorar eu aqui não sei o que lá eu quero cantar eu quero tocar imagina a tolerância de Jesus e quando Jesus começa a chamar o jogo do interesse está estabelecido apegados a ideia de que Jesus estabeleceria como Messias iria estabelecer um trono aqui na terra seria um rei e queria libertá-lo e libertar a Palestina Israel da mão dos romanos meu Deus do céu mas já na hora opa eu fui chamar minha gente olha senhor secretário só eu começaram muitos deles seguiam Jesus por interesse interesse mesmo interesse mesquinhos e quando eles dizem ouvem Jesus dizer olha eu vou estabelecer o meu reinado essa semana que vem meu Deus do céu olha correndo tão tremendo um já tinha vendido ele por 30 peças de prato traidor sem vergonha mas meus irmãos todos eles já estavam ali meio ajeitados jogo de interesse usando o sentimentalismo da mãe mãe fala com ele fala com ele Jesus posso ter um exercício Jesus pois não minha irmã olha quando tu estiver no teu reino ponha o meu filho a tua direita o outro para a esquerda tudo bem Jesus interesses pensava que Jesus seria o rei terreno ali da palestina para libertar ele do jogo dos romanos e aí estava todo mundo esperando agora imagina naquela noite na noite da ceia eles tem um choque de decepção vocês querem ver mas foi um choque mesmo eles estavam tudo interessados em ser o grande um era o secretário outro era o não sei o que estava todo mundo interessado pensando que aquele homem estabeleceria o novo reinado seria o imperador da palestina libertar Luzia das mãos dos romanos todo mundo esperando e Jesus dá um choque de decepção antes da santa ceia mas irmãos era briga mesmo um queria ser maior que o outro e Jesus manda eles entrarem em uma casa um pouquinho antes da santa ceia todos eles imaginando que ele seria o grande imperador o poderoso rei da palestina e aí eles entram na casa aguardando Jesus nomear você vai ser o secretário da agricultura você vai ser o ministro da finança o Judas já estava doidinho de alegre era a grana que não acabava mais nada e aí Jesus dá um choque de decepção porque quando eles entram na casa aí começa a acontecer o seguinte tinha uma função tremendamente humilhante que era a função de lavar os pés quem fazia isso era o escravo o empregado do doméstico do doméstico da maior ralé era o escravo ninguém fazia isso apenas lavar o pé dos outros que isso aguentar o chulé que dor de todo mundo e aí quando eles chegaram na casa não tinha ninguém para lavar pronto foi empurra e empurra Pedro fala João lava o pé do povo você até doou oh Tiago pergunta o patologista você não quer dar uma lavada em nosso pé eu não João e você eu não estou bem cansado não pode ser você eu e aquele empurra e empurra ninguém queria lavar imagina o choque de decepção que eles tem quando Jesus entra era o imperador deles era o rei deles o grande Jesus cadê a bacia e um esperando ninguém queria lavar o pé de ninguém Jesus pega a bacia chega nos pés dos discípulos se ajoelha aleluia e começa a querer lavar o meio e vamos do céu foi um Deus nos acuda imagina o choque de decepção lavar os pés meus irmãos era uma prática quando nada é incoerente para aquele que seria o poderoso imperador mundial aqueles aqueles estavam esperando ser o grande rei pega a bacia zípera deixa eu lavar teu pé não eu não Jesus deixa pra lá Jesus eu não não Pedro se tu não deixar eu lavar teu pé tu não tem parte comigo no meu bem olha Jesus está dando essa lição e muita gente orgulhosa metida a querer ser o que não é em nome de Jesus aqui não tem ninguém maior eu não sou maior do que você você não é maior do que eu aqui não tem artista de púlpito não aqui tem servo do senhor pastores humildes que vão fazer a obra missionária vamos dar a mão tome a minha e vamos caminhar para o céu os demônios serão derrotados este evangelho é identificado com o senhorio de Cristo e ele ensinou a lição da humildade te humilha na presença do senhor perca este orgulho e comece a glorificar o nome de Jesus agora vocês estão com pressa de ir embora tem alguém escravo do relógio aqui o teu senhor é Jesus ou é o relógio então me dá mais alguns minutinhos aqui terceiro o evangelho de Cristo é o evangelho alicerçado na palavra de Deus meus irmãos é na palavra não adianta tem muita gente lendo sobre o evangelho mas não está mais lendo o evangelho tem bíblia por aí que vai 10 anos que está grudadinho afuera tem gente que usa ele como quem usa desodorante só fica de bate sovaco não usa mesmo virou adoro até para noivo entrar em casamento e não é errado mas tem bíblia que não se abre mesmo irmãos o nosso evangelho é alicerçado na palavra de Deus o dia que essa igreja deixar de usar a palavra ela deixa de ser igreja o que significa a palavra a palavra significa um instrumento poderoso do mundo sobrenatural é o instrumento do mundo do impossível é o instrumento do mundo do sobrenatural quando você pega a palavra você está tirando algo do sobrenatural e colocando sobre o teu domínio e você sabia que você tem o domínio e esta palavra está com você e você não usa não usa não precisa muito para fazer a obra se você tiver a palavra aleluia duas palavras basta quer ver Deus chegou nessa terra sem forma e vazia e Deus gritou haja luz fez mais do que todos os raios laser do universo haja separação irmão separa o água do oceano fez mais do que todos os laboratórios da NASA Toshiba IBM MC Bagdad tudo junto não fez tanto quando fez Jesus em duas palavras haja pronto calma aleluia você sabia que você tem o domínio dessa palavra está assustado ela é tua meu irmão se apodere dela hoje ela diz quem crê em mim como diz a escritura fará as obras que eu faço não espere credenciamento de convenção não se os judeus estão te enviando vai nesta força leve sua palavra e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura quem tem fuma precisa ser a salva que não cresce é quando ela parou pra ir parou a conversa você está com essa palavra Gideon vai com essa palavra amém então tem mais um segredinho na sequência diz o versículo 18 Gideon e estes sinais vão de seguir os judeões vocês creram ou creram? amém você crer? amém estes sinais vão seguir o que crer em meu nome vão em meu nome expulsarão Deus pode cair fora Satanás mas tu não tem vez aqui mais nessa noite o diabo não tem medo dessa gravatinha nova que você comprou do paraguai não o diabo não tem medo desse vectra ômega que você comprou isso é um caso daqui 5 anos já vira velho o diabo não tem medo desse terninho de gripe que você comprou no shopping center da tua cidade não o diabo não tem medo desse teu computador 486 aliás o pinte o diabo não tem medo dessa tua posição você pode ser vereador deputado presidente empresário general marechal você pode ser soldado mais o gerente o que você for o diabo não tem medo disso de você não agora sabe do que que o diabo tem medo de um crente revestido da autoridade da palavra em meu nome expulsarão demônio isso é palavra pior que tem igreja que está querendo tirar isso coitado dele coloca a palavra levante a mão e glorifica Deus a palavra é tua a palavra é tua expulsarão demônio tem mais uma coisa na palavra expulsarão os demônios e você me desculpe meu querido irmão tradicional não dá pra rasgar esse pedaço aqui ainda que você não crie você não gosta desse barulhão mas tá aqui expulsarão o demônio e falarão não mais o íngua terá proteção por a mão sobre os tomará um veneno serão picapos não lhe espalhar dando a mão opa vocês que vão comissionar vocês podem não ir com carro zero quilômetro dez telhinhos no teu guarda-roupa você não vai você não vai com um carrinho talvez nem nem um poeser ano 54 mas você vai com uma coisa que o pastor vai te dar agora aleluia missionário gideão aqui diz expulsarão o demônio falaram nova ali pegaram esse efeito e impuram as mãos sobre os enfermos e eles serão curados é a palavra de Deus ou não é? vocês creem esse sinal seguirão o que é? quantos creem aqui agora? é o poder de Deus peraí 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 se vocês creem por que é que ficam batendo na sineta com medo na hora da oração final por que é que não acredita na hora da oração o diabo não tinha não aleluia senhores pastores nós não fomos consagrados por homens e impuram as mãos sobre os enfermos eles serão curados sabia que você tem na mão algo mais poderoso do que todo este universo quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores ainda aleluia este evangelho se não for alicerçado na palavra de Deus não vale a pena vai acontecer coisas maravilhosas aqui hoje já vai desculpe desculpe vou corrigir já está acontecendo coisas maravilhosas aqui hoje glória glória 4 e último lugar este evangelho tem que ser além de alicerçado na palavra de Deus tem que ser legitimado pelo poder aleluia falarão língua se você receber o poder você vai falar e agora não é amanhã não não é depois da manhã não daqui ao meio não você vai falar agora pode começar a falar em língua estranha agora você vai receber o poder aqui diz Atos 1.8 mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me ex-testemunha na Amazônia na Ucrânia nos países do leste europeu mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me ex-testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra oh, coisa maravilhosa escute lá, Judeu ouça só que eu vou terminar olha que Bíblia bonita chegou aí a Bíblia do Obreiro olha lá pastor Cisino está selecionando uma turma pra ir nos países o pastor Neto já tem filhos lá no leste europeu que país, pastor? Romênia Romênia, China na China ainda está o problema está lá o marxismo mas eles têm as suas religiões o budismo ainda impera lá mas a igreja pastor Cisino vai enviar alguns missionários pra China salariam mais ou menos vou dar uma Bíblia de presente pra eles, meu pastor uma Bíblia de presente família passaporte carimbado visto, passagem aí o Judeu vai lá missionário na China ele vai lembrar que lá num lugar chamado Praça Celestial houve um problema muito sério vai andar matando o mundo lá e ele vai chegar naquela praça no centro de Pequim e vai abrir a Bíblia senhoras e senhores vai preparar um 50 sermãozinho com mim como o sermonário do Napoleão achei e vai e vai preparadinho credencial fez Instituto Bíblico aqui de Santa Catarina na credencial do Instituto Bíblico e carteirinha dos judiões missionários pastor que maravilha aí ele chega lá no centro da praça da praça celestial e pregação bonita e eloquente e mensagem de três pontos senhoras e senhores e olha o camarada vai estar tão aculturado que vai falar chinês já foi um pastor um pastor você fala chinês já aprendi vai falar em chinês vai chegar na praça celestial e vai pregar em chinês e piriri pregando em chinês senhoras e senhores olha eis que eu vos trago o evangelho de Jesus é o evangelho da verdade um chinês gaiato vai estar ali perto e vai olhar para o seio com aquele olhinho apertado vai dizer o pregador e você senhoras e senhores esse evangelho de Jesus que salva eu estou aqui em março 1615 e de portanto todo mundo pregar o evangelho da literatura e o camarada vai chegar do seio com aquele olhinho apertado e diz senhor pregador parabéns o senhor prendeu chinês o senhor vai me desculpar seu pregador o senhor está trazendo esse evangelho dizendo que esse evangelho vem de Deus na verdade o senhor pode parar pode parar agora não mas eu não posso parar esse evangelho vai dar o chinês vai dizer mas quem é que te deu autoridade credencial para o senhor dizer que esse evangelho que você está pregando é verdade nós não precisamos mais desse teu Jesus não aqui já ninguém conhece nós aqui pregamos é tudo é confuso viu vamos aí uma colher de chá para o calmar nós estamos com a teoria do ateísmo então se eu pode parar que você me gosta quem que te deu autoridade você faz vai estar pregando aqui mas você vai dizer que me deu autoridade foi um um xizinho lá dos gedeões o tema é credencial dos gedeões ele vai dizer eu nem sei quem é esse teu xizinho gedeões que trem é esse eu não sei se mineiro ou chinês fala trem mas não é tão chinês mineiro vai 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 não mas olha eu fiz ainda um curso pós-graduação na faculdade teológica de Pindamonhangaba como é que ele Pindamonhangaba o João Correia me deu o João quem? não conheço você me disse pra mim não mas olha como é o Santo Rio Grande do Sul o pastor me diga o presidente me deu uma credencial aqui sem nada me credencial eu sou aqui legítimo e de quem? desculpa eu não conheço não conheço quem que te deu autoridade você vai ficar assim quem é que nos credencia? Instituto Pedro os nossos cursos teológicos não são nem credenciados pelo MEC quem é que nos credencia? a faculdade teológica batista lá das perdizes o seminário de Pindamonhangaba ele nem sabe ler a nossa cultura não conhece irmão vamos mais adiante não precisa nem ir lá não é aqui eu estou nesse público quem é que credencia? irmão Tacaema está pregando aqui hoje irmão Silvio quem é que credencia? esses pastores quem é que dá autoridade a esses homens? seminário de diploma faculdade convenção não quem legitima a nossa pregação Paulo 1 Coríntios capítulo 2 versículo 1 até o verso 4 eu não fui ter convosco não fui com sublimidade de palavras humanas mas com manifestação de espírito e de poder quem quer vencer irmão Tacaema aleluia é o licença e da palavra isso aqui é legitimado pelo poder do Espírito Santo comece a sentir se você não está sentindo não levante a sua mão mas quem está sentindo a glória e o poder de Deus glorifica o Senhor esta coisa maravilhosa autoridades quem está fazendo essa coisa mexer dentro de você não é do Tacaema não é nenhum homem é o poder de Deus que está aqui quantos estão sentindo esta glória comece a glorificar exalvar vamos ficar em pé nessa hora é este o evangelho que nós pregamos é o evangelho é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo compromissado com a santificação identificado com o Senhorio de Cristo alicerçado na palavra de Deus e legitimado pelo poder do Espírito Santo estamos sentindo a glória do Senhor? está mesmo? está sentindo a glória de Deus? você tem? não fique preocupado você que só tem três dedos cortou aí na parra trabalha com o mar Senhor fique tranquilo até essa metade da tua mão funciona aleluia tem chumbo grosso na tua arma aleluia você que há muito tempo não vinha usando imporão as mãos sobre os enfermos serão curados a palavra de Deus está aqui igreja gideão missionário quem legitima a nossa pregação é o poder do Espírito Santo que está aqui a autoridade da palavra do Senhor é o compromisso com a santificação nós estamos identificados com Jesus e Jesus está mandando todos nós se ele mandou aquela turma de gente cheia de defeito com problema é porque ele sabia que podia transformar homens como Pedro pescadores analfabetos